A segunda história de Jurgens e Wicks, leva a história para a Califórnia, onde a família está se estabelecendo na fazenda. Mas não demora muito para encontrá-los, pois John é puxado para a história de uma misteriosa jovem princesa sendo caçada por senhores da guerra alienígenas. Quando ele é sequestrado da Terra junto com ela, Superman entra em ação, o que pode deixar Lois sozinha na fazenda bem a tempo de um velho inimigo aparecer, em busca de ajuda. Jurgens é um mestre desses personagens, é claro, e está se baseando em muitos de seus antigos enredos para uma história realmente divertida. Concentrar-se na superfamília diferencia o livro de seu título Irmão, Superman, e ajuda a manter o livro atualizado após a saga Vavorods. A equipe consegue esgueirar-se em um grande momento entre Clark, Lois e os supergêmeos que mostra suas personalidades, preocupações e motivações lindamente. Ele contrasta a compreensão de família de Metallo, destacando as semelhanças e diferenças entre sua vida em uma cidade pequena e a de Clark. Embora não seja feito diretamente, uma camada de subtexto de desenvolvimento é incomparável. Mesmo com todos os personagens abundantes neste título, a equipe se mantém fiel ao seu espírito. A ação número 1052 exemplifica como manter o ímpeto na narrativa serializada. Nada é apressado, e como nossa narrativa entra e sai do enredo e do personagem é impressionante. Rafa Sandoval está nas funções de arte e faz o trabalho com um excelente equilíbrio entre ação e conversa bem desenhadas. Embora alguns rostos e figuras possam ser um pouco estranhos às vezes, isso não diminui suas sólidas habilidades visuais de contar histórias. Eles podem tornar qualquer cena de cabeça falante visualmente interessante, uma habilidade subestimada na era moderna. Os backups estão ok. Home Again de Dan Jurgens e Lee Wicks continua a ser um retorno divertido à agora distante era do Super Pai. É apenas uma história divertida e calorosa, mas merece ser mais do que uma história de backup. Jurgens deveria ter influência e respeito para ter uma conta como essa feita em uma série limitada, onde teria a chance de brilhar. Mas isso exigiria alguma admissão da DC de que o envelhecimento de John Kent foi um erro. Finalmente, Williams e Salvage continuam sua história de Power Girl, enquanto a antiga parente de Karen, Kara Zorel, chega para uma visita na clínica psíquica de homem. Alguém atacou seu centro de fala, fazendo com que suas palavras saíssem em línguas desconhecidas. Para resolvê-lo, eles precisam entrar na paisagem mental de Kara, que é um lugar perfeito para uma terapia sobre como Karen realmente não se encaixa na família Superman por causa de suas origens multiversais. É divertido ver esses personagens interagindo, e a arte continua absolutamente deslumbrante.